Oi, gente linda da internet! Vocês gostam de ditados populares? Já pararam pra pensar quantos ditados populares tem a ver com comida? Que nem esse aqui, ó. Saco vazio não para em pé. Você tem que comer direitinho pro seu coração continuar batendo, o seu cérebro continuar pensando, e pra você ter muita energia pra dar estrelinha, por exemplo. Mas olha, não é pra encher o saco com qualquer coisa, né? Senão ele pode nem sair do lugar, ou pior, ele pode abrir e derramar tudo. Já pensou? Então, coma direitinho. Beijo, 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 da Babi!